Chega mais próximo aqui, o nosso comando, chega mais próximo, o nosso comando! Pois, a partir de agora o seu show vai começar! Com vocês! O nosso, o senhor, DJ Jameson, DJ Jameson! Chega do meu! E aí, o canal São Rosy! Ae, o Jameson! Esse play! Que faz o povo enlouquecer, DJ! Vamos começar o nosso, o senhor, o Miralda! Vai começar, Chico! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.